Eu boto forte pra esquecer os problemas Mas olho pra ser morena e de muita coisa lembro Que nós antiga pra nós não dava a mínima E se hoje os band quer dar, eu vou comer mesmo Tenho do bom pra relaxar, se gostar Mas é que eu prefiro o chá da cama Tenho um drink pra tu tomar, se tocar Depois nós vai pra algum lugar e transar Vida de luxo e de fama Só com as granona, querendo sentar Confesso que isso me suga, mas deixo essas botar Vida de luxo e de fama, quer saber como ter uma vida assim É só perguntar pro Coutinho, zero um e só tem treze O primeiro que eu já vi, quer lotar seu cabaré Só ligar pro Pedrinho, dia seguinte Ela falando que meus amigos não prestam Quis conhecer os menor de pés Se apaixonou e quem mandou cair de paraquedas O Chile está ligando, confesso Nós é bigode, só camarote Nós é só gargafa de Blue É que nós já conhece os bailes da left e da left e da left e da zona sul Nós é bigode, só camarote Nós é só gargafa de Blue É que nós já conhece os bailes da left e da left e da left e da zona sul Do lado desce, quase que assim do cone Dentro da BM Black, mostra o silicone No teto solar, sobe o aromado mais puro, nós manda importar Dos lados de Luxemburgo a 200, 3D traz um canapim Enquanto ela traga uma vela de amicertão Rebala sua malandra, sabe cê já fez seu diabo Já bateu sua meta mais do que seu olifão Pega o iPhone 13, fazia de posta no Instagram É fácil ganhar hype do lado do zero De origem canadense, ela dropa, chapa e se morde Se entorpece, quer sentar no meu pé Vida de luxo, vida, vida de luxo e de fama Se com as granona, quero acusar Confesso que isso me suga, mas deixo essas buda Me mamar Sei que é fácil, querer um pouco da fama da grana BMW, cortando e forgando os quatro cantos de São Paulo Nós que formos salseiro, o menor tá milionário Não só cantando o funk forte, pirei pesado E ninguém já bota o forte, sabe que eu tenho talento Nova geração, respeito, tá no meu momento Jóia, cara, tu perde na cara Se brotar na minha casa, o que pede aí fora Nós amo essa vida Rentabilizando um pouco do lucro que eu ganho Já posso aposentar e viver a vida tranquilo É, nós tá no pomando, debochando e roncando Encantando os quatro cantos, nunca passando batido Nível hard e crema Ice A do passageiro chupa no foda Me pede crime, puxa minhas cordas E se adora na minha piroca Se o assunto for putaria Vida, ela se mija, se vê o visar Crota do lado do cria que te patrocina A vida é velha, menina bandida Senta por cima e não se cansa Se me movo na cama falando que ama Se quer com vontade, então toma piranha Sei que faz crescer sua esperança Marrafo, o uísque é de burro Água é de bandido Tropa do arranca, tá passando na sua rua Liguei nas da sul, vou te entrar comigo Só pra confirmar como é o reframe no pedrinho Vida de luxo e de fama Só com as granona Queremos treinar Confesso que isso me suga Mas deixo essas puta Me mamar Quando tá com vontade me manda mensagem Sem assunto perguntando qual a boa Respondo pra ela que sem novidade Eu vou bater com minha nave louca Eu vou me distrair por aí Gastar malote, viver e sorrir O porco é ter fé, progredir Pensa além e não desistir Se me ver de canto no baile Olha que é sacanagem, já quer se envolver Então vou chamar pro abate Sabe que essa é massagem Ela quer viver As ganas madrugada Na brinca ela embraza Nós vi o sol nascer Nós que fez acontecer Boa noite, boa, boa noite Ataquei pra rua Cês mais me vê por aí Que eu gosto é de bagunça Vão me perder na madruga Fita de noitada Rurar todas as vezes sacada Noites embalada Thiago, two, one, two Na polo da Nike No pulso, o Rolex completo com as pratas Que o tempo tá propício Pra nós girar a favela Salsão vai estalando, caca-fogo nessa vela E ela diz que eu tô bonito Ainda mais na minha bela Manda desse, eu conversivo Quero ver quem sente pena Lembra o menino esquisito Tirado várias vezes Deu a volta por cima O que mais uma vez Tô ao vivo no ar, vivendo Melhor que uns tempos atrás Vai vendo Que eu te lavei com as canções Tô dentro Canetei no refrão, tá leto Tô ao vivo no ar, vivendo Melhor que uns tempos atrás Vai vendo Que eu te lavei com as canções Tô dentro Canetei no refrão, tá leto Nós tá bem na foto De cair de moto Sexta é dia de baile, eu quero curtir A B é meu toco De cair de um bloco Nego fala mal, mas queria tá aqui Ninguém dava nada quando eu tava começando Quantos deu risada pra me ver de zaninho logo A boca se cala quando vê nós imbicavo De áudio na quebrada e o puro exato Etapos de aprendizado fortificam o pensamento Eu vim da quebrada, a ódio, o chicote estrala E de perna quebrada, a comédia vira exemplo Aí é só lamento, chorar não vale de nada O vento brindada da quebrada Que não age com a emoção Não age com a emoção Age com o coração Hoje meu show tá lotado e vai usando a multidão 24k, pra coste na peito No pé ou na que é que mistura perfeita Giro de jaguar, ela pensa besteira Tá doida pra ganhar uma noite de princesa 24k, pra coste na peito No pé ou na que é que mistura perfeita Giro de jaguar, ela pensa besteira Tá doida pra ganhar uma noite de princesa Vou te mostrar o que é superação Já mete o miso, não em marcha No foguete, no mundão De referência, ponho a do chorão Pra confirmar que os mano é traque Que os bigode é bom E vê se lembra daquela época da antiga De ver mudar as gatos de merda que prego tinha Depois vai ver como tá mudando a vida Questão mesmo não é ter, mas vale ser truta Acredita que agora Tá prendendo a dar volta por cima Te giro na quebrada, sempre é aquilo adainha E agora tá prendendo a dar volta por cima Te giro na quebrada, sempre é aquilo adainha Que eu mesmo colava sem nada Só tinha as palavrinhas, nem me escutava E agora que não está na bala tem vários Que falava que acreditava Mas o tempo que eu falava Quero ver sem quebrar a cara Quando eu voltar pra quebrada De nave zero sem placa Sem nem querer saber de nada Se for, de quem já for, já for Pra mim, interessante é quem tá Zé Povim, vai se fudendo, não vai pra desmerecer Nós vai botar pra deter, vou fazer a chave 24K, lá com a China Peita No pé ou na QEC, mistura perfeita Giro de Jaguar, ela pensa besteira Tá doida pra ganhar uma noite de princesa 24K, lá com a China Peita No pé ou na QEC, mistura perfeita Giro de Jaguar, ela pensa besteira Tá doida pra ganhar uma noite de princesa De 24K, acorda de ouro maciço Sombei da cara dela, acumulei sorriso Só não vale se apegar e falar em compromisso Ela se solta com o GM e faz o tal do Alvigo Já fui cobiçado, já fui escolhido Também já fui flechado pela seta do cupido Hoje eu tô direcionado e muito resolvido Metendo muita marcha, o coração ficou bandido Coração bandido, e as cachorras laxam Ela grita com perfume 18 quilates Coração bandido, e ela faz milagre Tá pousada na minha vida de celebridade Coração bandido, e as cachorras laxam Ela grita com perfume 18 quilates Coração bandido, e ela faz milagre Tá pousada na minha vida de celebridade Quem tá passando é a cavalo ignorante Livre, leve, solto, muito ouro no babante Atropelando, tô de nave no rasante 24K e o docinho alucinante E o de Saint Laurent, 14 da maçã Já mais siliconada pra fechar com nosso pão Posicionado, sou predestinado, desbaratinado Lotador de estádio, sigo meu divã Eu sigo meu legado, cachê dobrado Jovem milionário, GM, apertou o dia, Mr. Dan Cartel tá formado, fortemente amado Tô louco, chapado, eu e quatro loucas dentro da minha van Eu sigo meu legado, cachê redobrado Jovem milionário, GM, apertou o dia, Mr. Dan Cartel tá formado, fortemente amado Tô louco, chapado, eu e quatro loucas dentro da minha van 24K, lá com a China preta No pé ou na Kia, que mistura perfeita Giro de jaguar, ela pensa besteira Tá doida pra ganhar uma noite de princesa 24K, lá com a China preta No pé ou na Kia, que mistura perfeita Giro de jaguar, ela pensa besteira Tá doida pra ganhar uma noite de princesa Desde menor na irmã da marcha Me lembro das caminhadas Várias fitas cabulosas que eu passei O meu que foi pra poder virar um troco Louco Ajudar meu pessoal em casa E me atrair pela Lacoste 14, 15 anos Foram corre pra mim ter Só que ela nunca foi meus planos Porque é mais progresso Dentro da minha goma A geladeira cheia Domingão, uma mesa morta Mas é claro É que ela gosta do azante O Adilis, GM, Itacaspura, só traçante É que ela é muito safadinha Para, nunca quer ser minha Eu tô aqui Cê vai pra onde? E hoje eu não espero Só tá com marcha Vivo muito sem regresso Jacaré da França Branca É a polo do preto no certo E hoje eu não espero Só tá com marcha Só tá com marcha Vivo muito sem regresso Jacaré da França Branca É a polo do preto no certo Split de Hachi No pulso bulova Lenda tipo nova Djokovic Veli na minha cara Com olhar de tara Baby quer se divertir Já cheguei com dois pés na porta Vamos direto ao que importa Sempre frio e calculista Vários fascistas Vermes suga o povo num sistema racista Crocodilo branco no peito do preto Peixão maloqueiro Nós é muita macha Foda que esses corrompidos perdidos se acha Cairão ao meu redor Falsos por fracasso total Nós é real Posa não que é letal Cairão ao meu redor Falsos por fracasso total Já zeramo o game Ou de LGM Rugal Hoje é dia de baile Nós seguem o protocolo Vou de pisante da Nike E jacaré na polo Tamo bagunçando e roletando Pelos território Pensando bem se eu deixo o carro em casa E pega a moto Então saca os torpedão E põe pra acelerar Sabem que nós é o dom Então tem que respeitar Joga localização Vou pros lado de lá Onde a inveja e os comédia não alcança Vou de polar e bugar e polo Branca Tirei o Nike Pra pôr o Sorayala É que hoje nós tá com as cartas na manga Sou vida louca Sou vida louca e as louca Fala que ama Impostou 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 Com a conta que o mundo dá Ah, ah Sou favela Ah Vou marola Calem a boca dos louca E vai no modo esporte Põe pra acelerar Forte, forte Porém tá tu pedindo pra Deus que ele dê o suporte Usão virou GLC pros maloca transporte Entre idas, cicatriz e vidas Vai que eu tomar bala tamo curtindo a vida Conjur De praxe neste lado Mafu Com esse tabacado Solos Contraste do preto igual a polo branca Rouba a atenção das partes sul-americanas Eu sei que elas querem o sobrenome do trem Nietzsche 3 Quer tá do lado no conforto da voz Nunca aprende a dividir Bandido não namora Essa gata que a patada Tem um cheiro amassou Do lixão tomei nossa flor Selva de pedra, amor, vida, fé Bandiga sempre volta pra quem trau Coração vai blindado no jacaré Da França Do lixão tomei nossa flor Selva de pedra, amor, vida, fé Bandiga sempre volta pra quem trau Coração vai blindado no jacaré da França Olha o tato de neve na garagem, sem portão Lembro daqueles que eslobaram e me disseram não Superação dos menor que toca os teto Muita labuta e um dia a vitória chegou Calando os filha da puta quem nunca ajudou Tira o sorriso da coroa e deixa não olhar Aconselhando os menores e não pegar na pistola Respeito é fundamental pra poder chegar Tem que ter pé no chão pra não se afundar Nesse louco mundão vai dar se tripar A maldade nos odeia, tem que vigiar Tem lobo em pele de ovelha querendo colar A picadilha mudou, to contando demais Tem as gama de luxo e as aves vorais PGM ou de lã pra elas na pele Bem cheiroso de palo, assina de arroz E fiquei de gizzer sem placa na favela onde eu nasci Fiquei desmerecendo a risada e gravar o story Chega a ser engraçado como que tá o gordinho Só o valor do carro custa o prêmio do big brother Com o cabelinho na linha, cintura ignorante Tuparão no pingente, cor de nome do homem Piranhada na linha de moto, insinuante Faixa rosa se rende, nós bagunça e some E volta quando quer, quem quiser que aceite O pai tá longe, o coração offline pro amor Skank, cachaça e mulher vivendo o macete Causando zunzuzu é a tropa do bolelo Ela quer ser meu jacaré pra andar no meu peito Quer ser minha namorada, mas ela não namora Ficou com ciúmes depois do que foi feito Quem mandou me apresenta sua amiga gostosa Ela quer ser meu jacaré pra andar no meu peito Quer ser minha namorada, mas ela não namora Ficou com ciúmes depois do que foi feito Quem mandou me apresenta sua amiga gostosa Sou menos em uma noite eu entendimento Que o errado é errado Certo é o certo e Deus é inexplicável Em meio a escuridão Ele estendeu a sua mão Senado louco, várias vezes se pitiu na minha vida Pelo meu flow, minha vivência claro te intimida Mata firma hoje, nós manda e segue o protocolo Se o jacaré veio da fronte, se hoje eu vou de polo Que é branca, fit da França Outfit foda que até o crocodilo sorriu Nós lança e os dread balança Show é terratral pra contratar, vai sacar vinte mil Que eu tô pela linha e longe de perreco Muralha, família com dinheiro certo Lembro das antigas tudo que eu passei Nunca imaginei, tá onde eu cheguei Não sei se eu vou de polo branca não Hoje eu vou de chinelinho, cabelinho Cortadinho pra fora o cordão Tá capugando atrás da orelha de ver nós vivão Hoje esposa a vistão Nós bota a marra mais com o pé no chão Se nós tá forgando agora, imagina no reveillon Amiga, fica à vontade, hoje cê tá com os porradão Mas bagulho se manda embora, deixa vindo um branca não Ô Zé, com muita fé no que eu escrevo um dia Me aprumo, tacando macho atrás de macho estilo vagabundo Sempre ligado com quem trama contra nós E se o mundo é feroz, eu vou ser bem mais feroz que o mundo Vagabundo pra julgar tem um montão Pra ajudar bem ninguém não, mas eu sigo fazendo a minha cota Cadê malandro quando era zero opção Sem faca e queijo na mão, só cola se for na maciota Dinheiro compra, postura sai de quem quer vender Já faz um tempo que eu tô pegando pra embaçar Se o sonho é teu, ninguém vai sonhar ele pra você Cê nunca vai saber se você nunca até tá Muita macha no mundão, cheiroso e posturadão De polo branco, a postura dela é maquiador E o Zé Povim, tá com a língua pegando fogo À medida que a tropa avança Versátil, ágil, menino raro Quem tá pousado quer viver o nosso sucesso Não sou otário Quem tentou achar um pé na caminhada Ao contrário, só achou hit placado Quando sua opinião for pixa Aí cê me manda Eu vivo minha realidade Não sou propaganda Barata Ingrata Cavala Se joga na dama, mas não suja de batom Minha bola Abastecida aquela nave que eu tanto sonhei Aquela Mercedes lindada, hoje eu conquistei E a navona que eu tanto pedi pra Deus Hoje o menorzinho tá rocando na favela Pra minha vela Pra minha vela Rinha Uma água mais gigante Piscina, hidromassagem, vários dias mais Orgulhosa me ver estourado no funk Que vale pra muitos, pra mim velha e nada Conforto pra mim é goma estruturado É um pingueleta, meu nó autodidata Eu não mudo por hype Imagina o levado Igual a gente chorou, aguenta porrado Menor já teve a mente fechada Mas bibocha, vi tem a mente milionária É sete da manhã e o sol esquenta o madeirite Quem acorda cedo sempre vê Jesus passar Minha mãe dizia Filho, pula cedo, Paulo Henrique Que nada cai do céu e ninguém vem pra te ajudar Quem tava aqui, quem tava lá, quem me ajudou Quando caiu o teto do castelo de madeira E o sofrimento foi o passe que alimentou Minha coragem, eu completei minha taça com goteiras Sempre faça o teu melhor, tudo que você plantar Vai colher em dobro menor, ergueça a cabeça Tirei água do pó, nóis não dá ponto sem nó Nós é mó pureza Sou pretinho, vida louca, sangue bom Costura de maloca, pé no chão Meus pingente da santa é proteção Lá duro e lá do pom Aoa Bem-vindo à terra da garoa Sou zona leste, favela no peito Não importa o lugar, piso com o pé direito Tenho o meu respeito e isso não é à toa Aoa Bem-vindo à terra da garoa Sou zona leste, favela no peito Não importa o lugar, piso com o pé direito Tenho o meu respeito É sete da manhã e o sol esquenta o madeirite Quem acorda cedo sempre vê Jesus passar Minha mãe dizia Filho, pula cedo, Paulo Henrique Que nada cai do céu e ninguém vem pra te ajudar Quem tava aqui, quem tava lá, quem me ajudou Quando caiu o teto do castelo de madeira E o sofrimento foi o passe que alimentou Minha coragem, eu completei minha taça com goteiras Sempre faça o teu melhor Tudo que você plantar Vai colher em dobro menor Ergueça a cabeça Tirei água do pó Nós não dá ponto sem nó Nós é mó pureza Sou pretinho, vida louca, sangue bom Postura de maloca, pé no chão Meus pingente da santa é proteção Lado ruim, lado bom Aoa Bem-vindo à terra da garoa Sou zona leste, favela no peito Não importa o lugar, piso com o pé direito Tu tem o meu respeito E isso não é à toa Aoa Bem-vindo à terra da garoa Sou zona leste, favela no peito Não importa o lugar, piso com o pé direito Tu tem o meu respeito